A rock concert. Show de rock. A rock concert. A soccer game. Um jogo de futebol. A soccer game. A birthday party. Uma festa de aniversário. A birthday party. A barbecue. Churrasco. A barbecue. A film festival. Um festival de filmes. A film festival. A class reunion. Reunião de turma. Reencontro das pessoas que estudaram com você no passado. A class reunion. A wedding. Uma cerimônia de casamento. A wedding. A musical. Um musical. A musical. A car race. Corrida de carros. A car race. A hip hop dance performance. Uma apresentação de dança hip hop. A hip hop dance performance. A video game tournament. Um torneio de video game. A video game tournament. A baseball game. Jogo de baseball. Jogo de baseball. A baseball game. A baseball game. E aí